Vamos lá. Tá, vamos lá. Então, cara, vamos fazer aqui um guia rapidinho sobre o Pytrade, como você dá price check nos teus itens, pra você não ficar perguntando por aí, pra você ter uma noção mais ou menos dos itens que você tá pegando. Eu vou dar três opções aqui, uma com item único e duas com itens raros, pra dar uma ideia no geral de como você vai fazer o seu price check. Ele vai bem simples quando você trata de itens únicos e vai complicando um pouco mais quando se trata de itens raros. Primeiramente, vocês podem ver aqui no Pytrade, ele tem várias opções de busca, onde você primeiramente vai selecionar a liga que você tá jogando, no nosso caso do Harbringer, o tipo do item que você vai tá tentando fazer o price check, a base do item, caso você queira ser um pouco mais específico. Tendo feito isso, quando você tá se tratando de um item único, você pode simplesmente digitar o item único, o nome do item único, que vai ter somente daquele item único, ele não muda o nome dele, e vai ser fácil você achar e você até buscar pelos próprios atributos do item. Existem outras formas de você fazer as buscas aqui no Pytrade, tanto que você pode ver todas essas layers aqui, são layers pra você facilitar a sua busca. No Offense você tem os tipos de danos, né, dano geral, ataque speed, critical, você vai buscar o que você pretende buscar e a gente vai mostrar isso aqui de acordo com essa foil que eu tenho aqui. Você tem aqui as defesas, que isso aqui serve muito pra você buscar a base de armadura que você quer, por exemplo, se você quer buscar uma armadura de Energy Shield, você chega e bota a armadura aqui em cima, né, Body Armor, e seleciona aqui o Energy Shield, por exemplo, bota 200 de Energy Shield, que ele vai filtrar as armaduras com pelo menos 200 de Energy Shield, que tendem a ser as armaduras com mais Energy Shield do jogo. Pela quantidade de sockets ou pela quantidade de links, e existem esses mods aqui também que facilitam a nossa busca de equipamentos e tudo mais, e vai ficar bem legal pra gente ver. Eu vou tá puxando isso aqui um pouquinho mais pra cá, porque não tá dando pra ver, eu tenho certeza disso. A gente vai deixar isso aqui. Fica mais fácil de vocês verem agora e acompanharem tudo que eu tô fazendo. Eu vou também, antes da gente continuar aqui, eu vou pegar uma joia pra gente fazer o press check junto de uma joia. Pra poder mostrar como você buscar joias também pra... Na verdade, não fazer o press check, eu vou mostrar pra vocês como fazer buscas por joias pras suas builds. Então, vamos lá, vamos começar a fazer isso aqui, esses press checks. Voltando aqui, beleza. Vamos lá. Primeiramente, o item único, como eu tinha dito pra vocês, basta vocês escreverem, vocês não precisam nem especificar nada, basta vocês escreverem o nome do item. Aqui a gente tem um skirmish, é só a gente digitar skirmish. Cadê? Skirmish. Ele já aparece aqui, autocompleta pra você. Você vem aqui embaixo, seleciona sempre como pessoas online. Se você quiser selecionar um tipo de buyout, você pode escolher por aqui também. Eu não aconselho não pra você sempre ver mais ou menos o que você tá querendo. Seleciona por pessoas online e dá uma busca. Você vai ver que vão aparecer vários desse quiver aqui, e eles vão estar sendo selecionados pra você a partir do preço mais barato. Tem uma maneira que eu gosto de fazer pra você buscar o preço mais barato, de acordo com o mod que você quer melhor, significa da seguinte maneira. Por exemplo, nós temos aqui um... peraí, deixa eu voltar. Damage. Voltamos. Nós temos aqui esse quiver, e a gente tem nele 22 de int, 45 de máximo mana. O role dele de mana regen também muda, e o role de physical attack damage dele é fixo. Nenhum desses mods vai interessar muito pra esse item específico, mas eu vou mostrar como vocês podem fazer uma busca pelos mods. Por exemplo, a gente quer pegar um que tenha mais mana regen do que a gente tem aqui, ou então mais inteligência. Então, como o nosso tem 22 de inteligência e 45 de mana, a gente vai chegar aqui, dar um CTRL F básico, e bota um mais 22. Pronto. Todos os itens que tiverem mais 22 vão estar listados, e você vai poder simplesmente ir buscando pelo preço deles, sacou? Você pode fazer isso pra qualquer mod, do item raro que você tá procurando, ou o único que você tá procurando, e assim achar os itens com o valor mais baixo, de acordo com o que você tá buscando no item. Beleza? Tendo feito isso, vamos dar uma olhada agora na busca por uma arma, como você faria no caso. Digamos que eu tô fazendo uma build de physical, eu vou usar uma arma de uma mão, uma sword de uma mão, e eu quero procurar por aqui. A gente vai procurar de one, já aparece o one hand swords. A gente podia até procurar por uma base específica, de acordo com o que a gente preferir, só que eu não vou fazer isso, isso é uma opção sua. A gente, pelo contrário do item único, a gente não vai colocar o nome do item por aqui. A gente vai simplesmente pegar aqui, digamos que a gente tá querendo... Vamos esquecer essa aqui por enquanto. A gente tá querendo uma sword que tenha pelo menos 250 de physical DPS. Então a gente vai vir aqui em physical DPS, que é o PDPS, vamos procurar uma com 250 no mínimo, e que varia até, sei lá, 270 de physical DPS. Só que a gente quer também uma arma que seja rápida. Então a gente vai pegar uma arma que tenha um attack speed, sei lá, de pelo menos 1.9. A gente não tá procurando nenhuma crítica, não interessa muito pra gente, pra nossa build, caso seja de resolução e technique, suponhamos. Tendo feito isso, basta você vir aqui e dar um search, caras. Daí vocês já vão tá caindo na... que tem um physical DPS aqui, de acordo com o que a gente tava buscando lá, entre 250 e 270. Daí é só vocês procurarem, ela vai tá listada de preço também. E pronto. Assim você procura uma arma, mas vamos procurar mais especificamente essa sword que a gente tá aqui. A gente vai ter que fazer um cálculo rapidinho pra ver de quanto tá o... o DPS dessa arma. E já vou aproveitar e mostrar pra vocês como a gente faz esse cálculo. É simples, cara. Basta vocês abirem qualquer calculadorazinha de vocês. Vamos colocar ela por aqui pra ficar mais fácil. E basta vocês olharem aqui. O dano mínimo da sword mais o dano máximo seria, no caso, o 89 mais o 203. Vocês vão dividir isso por 2 e vão multiplicar pela velocidade da arma, que seria de 1.82. Isso a gente não tá levando em consideração o crítico da arma. Beleza? A gente só quer o physical DPS que tá por ali. Essa sword, por exemplo, ela tem 265 de physical DPS. é uma sword boa pra leveling, pra começar uma build, por exemplo. Não é extremamente forte, mas é boa pra começar. Então a gente vai simplesmente... Vamos procurar como a gente vai pegar essa sword, cara. Como ela tá com 265 de physical DPS, a gente vai buscar pelo ataque speed dela, que é 1.82. A gente vai botar de 1.7 até 1.85. A gente vai ter mais ou menos uma range de sword nesse ataque speed. E a gente vai buscar aqui, por exemplo, esse padrão de busca tá até interessante. Por quê? Você procura uma sword que tenha um pouco menos de physical e um pouco mais do que a sua. Pra você ter ali mais ou menos uma range pra você poder achar o valor. Feito isso, basta a gente vir aqui e dar um search. Beleza. Vão estar aparecendo pra gente as swords com physical DPS parecidos com a nossa. Vocês podem ver aqui essa aqui tá bem parecida. Com o ataque speed parecida com a nossa. Essa aqui tá bem parecida. E a gente já tem uma noção mais ou menos de quanto tá valendo a nossa sword de baixo pra cima. Lembrando, tenha muito cuidado que algumas pessoas colocam os preços dos itens mais baratos pra poder fazer scan. então tenta dar uma olhadinha sempre pela meiuca. Procura aqui, ó. Deve valer em torno de 3, 5 kills. Aí você tem que dar uma olhada nas quantidades de mods que tem na sword aqui e na quantidade de mods que tem na sua sword aqui. Vendo se você pode craftar alguma coisa ou não ou se o seu equipamento já tá craftado ou não. Então, acho que isso aí fica bem claro. Vocês vão estar achando as swords sempre naquela range de ataque speed que a gente colocou lá pra procurar e sempre naquela range de physical DPS que a gente colocou lá pra procurar. se vocês quiserem procurar de repente alguma coisa com maior ataque speed maior ou physical damage basta vocês clicarem e vai aparecer as de maior e physical damage até aquele ponto que a gente colocou lá de meta de estipulamos o máximo atingível. Vocês podem fazer isso também pra poder dar uma procurada nas melhores caso vocês estejam procurando alguma coisa pra vocês. Não só fazendo o price check mas procurando alguma coisa pra comprar. Vamos lá. O anel, por exemplo já funciona de uma forma diferente porque a gente não usa esse sisteminha aqui do P.E.3. a gente vai vir simplesmente e vamos clicar aqui procurar rings que são os anéis e a gente quer fazer um price check nesse nosso anel aqui. Como é que vai funcionar esse price check? A gente vai procurar e vamos colocar aqui nos mods os mods que tem no nosso anel. Por exemplo nós temos mais 67 de maximum life ali. A gente vai vir aqui e digitar maximum life. Ele vai ter aqui o mod mais hashtag maximum life. o nosso anel ele tem 67 então a gente vai procurar um anel que tenha sei lá digamos que de 60 até 70 é a range de vida que a gente vai procurar no nosso anel. Vamos adicionar mais alguns mods. Esse anel aqui ele tem bastante resistência vamos lá ele tem 13 diol que isso significa 39 de todas resistências totais totais mais 24 craftados por mim já são 59 58 não é isso se eu não tiver a math of desire está errada mas tudo bem 39 dá 50 dá 60 63 beleza a gente tem 63 de resistência aqui mas ali em cima com 24 de resistência sendo da base dele 12 de fire e 12 de light isso aí pode aumentar então a gente tem em torno de 80 de resistência nesse anel a gente pode procurar para vender esse anel a melhor forma da gente procurar isso vai ser aqui resistência escreve resistência vai aparecer um modzinho aqui chamado total elemento resistance isso aqui vai levar em consideração toda resistência do anel digamos que a gente está procurando um anel que tem entre 70 e 80 de resistência caras então a gente vai já tem tudo que a gente tem nesse anel aqui para procurar o nosso mod de rarity não vai influenciar no nível dele no preço dele e o dinheiro de tão pouco vai influenciar no preço dele então a gente com isso aqui a gente já pode procurar o valor desse anel mais ou menos já foram listados alguns anéis aqui inclusive bem baratos nossa senhora olha o preço desses anéis vamos lá e vocês podem ir comparando com os anéis que vão aparecer aqui que eles vão ter mais ou menos os status dos seus anéis então daí vocês vão tirando uma noção do que que está valendo de quanto está valendo os seus anéis e se você estiver buscando um anel por exemplo suponhamos que eu estou buscando um anel com pelo menos 60 de vida que tenha um total de pelo menos 70 de resistências totais só que eu preciso que dessas resistências totais eu tenha fire resistance pelo menos 30 então a gente vai colocar esse pseudo total elemental resistance que vai ser o total de resistência que vai ter no anel e a gente vai colocar um fire resist colocando esse modo aqui o fire resist se a gente colocar por exemplo a gente precisa de 30 de fire resistance se a gente colocar aqui um modo ele vai procurar dentro desses 70 de total elemental resistance esses 30 de fire você dá um procurar e você vai ter lá todos os anéis que vão ter pelo menos os 30 de fire que você está procurando com os 70 de elemental resistance pelo menos que vocês estão procurando e pelo menos com a vida que vocês estão procurando então basta vocês darem uma pesquisada aqui e ver o que fica melhor para vocês agora tem uma coisa legal de mostrar nessa ferramenta que é que você pode buscar e serve muito para quem busca joias é da seguinte forma vou mostrar para vocês como é que funciona vamos procurar uma joia que seja boa para o nosso nosso low life que a gente está fazendo aqui nosso guard e a gente vai querer uma joia que tenha maximum energy shield que a nossa build usa energy shield vai procurar uma com maximum em crise de máximo energy shield a gente quer que tenha pelo menos valor no mínimo de 7% de crise de energy shield daí isso é o que a gente quer fixo na nossa joia depois daí a gente quer mais pelo menos dois mods de dano como é que a gente vai procurar esses mods de dano dá para a gente criar um outro grupo nessa ferramenta que a gente está utilizando para colocar os outros mods de dano separado porque vai aparecer esse energy shield com certeza e vai poder aparecer qualquer outro mod de dano que a gente selecionar como vou mostrar para vocês a gente vem aqui em adicionar um novo filtro e por exemplo o nosso nosso low life high choice fire eu uso escorting ray então spell damage funciona para mim não funciona para o high choice fire mas funciona no escorting ray me ajuda é um mod que seria útil talvez elemental damage o fire damage funciona para tudo então a gente vai colocar fire damage a gente vai adicionar aqui em crise de fire damage vamos adicionar mais um mod de dano vamos lá o area damage funcionaria para o high choice fire não para o outro mas a gente pode procurar também por pseudo area damage por area damage também influencia tudo que tiver dano a gente vai colocar vamos botar area damage vamos colocar spell damage cadê em crise de spell damage se bem que é total não colocar o spell damage a gente está usando escudo então vai ser spell damage while holding a shield vai aumentar o seu spell damage enquanto você estiver equipado com o escudo bom aí a gente já tem os mods só para testar você vai pegar e vai listar todos os mods que vão influenciar no seu dano diretamente por exemplo o cast speed vai influenciar diretamente no dano do meu escort ray vamos adicionar então cast speed vamos ver quais mods de cast speed a gente pode colocar tem ataque speed e cast speed isso aqui é até bom porque a gente usa o shield charge para movimentação mas cast speed a gente vai ter o cast speed sozinho a gente está usando o escudo então cast speed while holding a shield beleza a gente já tem uma porrada de mods aqui para a gente procurar nos itens que a gente está na joia que a gente está querendo só que tem um negócio a joia não tem tudo isso de item e a joia começa a ficar muito cara a partir de 3 mods para cima se você quiser procurar com 4 mods a joia vai ficar muito cara então vamos procurar uma joia só com 3 mods como é que a gente vai fazer isso aqui nessas ferramentas vocês podem selecionar aqui o count que vai ser especificar o número de mods totais que vão aparecer na sua busca então quando a gente tem isso aqui a gente vem e coloca aqui no mínimo 2 quando a gente faz isso significa que de todos esses mods aqui a joia que a gente vai buscar todas as joias que aparecerem vão ter pelo menos 2 desses mods e um do nosso energy shield que a gente está querendo sacou? então a gente vai estar filtrando uma joia com energy shield e com pelo menos 2 mods de dano aqui então basta vocês virem e dar um search vocês podem ver que opa calma aí mistakes were made vamos lá a gente tem que selecionar joia aqui por favor pronto agora a gente já consegue buscar as nossas joias e não amuletos como estão aparecendo aqui beleza daí agora basta vocês filtrarem as joias que vocês os melhores mods que vocês estão querendo os melhores rolls e os melhores preços todas as joias vão ter o energy shield que a gente está procurando está aqui maximum energy shield e um 2 daqueles rolls de dano que está aqui o spell damage holding shield que é esse speed aqui a gente pode também fazer se você tiver bastante grana a gente pode pegar simplesmente e meter um 3 aqui que a joia vai estar completa 4 mods basta você vir dar um search e vão aparecer joias com 4 mods para a build que você quer usar tem o spell damage tem o cast speed tem o energy shield que a gente precisa e o area damage são 4 mods 3 de dano e 1 de energy shield que a gente estava buscando e aqui é a mesma coisa então caras é isso é um guia bem rapidinho sobre como você usar o PE.trade você pode utilizar todas essas ferramentas para você poder fazer as buscas e tirar o valor dos seus próprios itens sem estar perguntando para ninguém afinal de contas ninguém melhor do que o PE.trade que é o mercado a comunidade toda para te dar a ideia do preço do item que você tem do que uma pessoa simplesmente que você encontra pelo jogo ou até mesmo um streamer procure o seu item aqui que vai ser no PE.trade que vai ser a melhor forma que você vai ter para encontrar o item que você quer então é isso valeu pronto tá pronto Silas isso aí vai para o YouTube Silas vai ser